Moraes manda a Polícia Federal ouvir Abram Wintraube após declarações sobre o Supremo Tribunal Federal. Confira essa história. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça o ex-ministro da Educação Abram Wintraube. Em até cinco dias, sobre declarações contra os ministros da corte, o magistrado também enviou um ofício ao YouTube, para que a empresa disponibilize, em até 48 horas, a íntegra da entrevista de Wintraube, publicada no canal Cortes do Inteligência. Onde ocorreram as falas. Na ocasião, o antigo chefe do MEC acusou um dos ministros da corte de parcialidade, sem citar nomes. Moraes afirmou que o ex-ministro divulgou diversas informações falsas acerca da atuação do STF e de condutas relacionadas a um de seus membros. E ressaltou que as declarações de Wintraube se assemelham às investigadas no inquérito das fake news. Ao que tudo indica, Moraes vai tentar, a todo custo, prender Wintraube. O motivo não sabemos, mas tudo indica que ele conseguirá uma hora.